Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje a gente está com o fusquinha vermelhinho do Zé aqui. Eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo nele agora aqui. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí a gente já... Como vocês viram no comecinho aí, tinha um corte aqui. A gente soldou essa chapa e eu passei com a P.O. em volta. Eu não filmei cortando, não filmei soldando e não filmei passando com a P.O. Porque esses dias atrás mesmo a gente já fez um vídeo no canal desse jeito fazendo o remendo do lado ali das pedaleiras. Que foi a mesma coisa. Cortei, soldei e ali fiz um remendinho e soldei também. Estive tirando daqui, ó. Desse assoalho aqui. Esses dias desmontamos um fusca. Sobrou os assoalhos que estavam bons. Usamos eles para fazer os remendos aqui. Aqui é o jeito que estava, né? Esse aqui é o lado de baixo. Esse aqui é o lado de cima. Bem oxidado e enferrujado como vocês podem ver aí no vídeo. Agora o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai esperar esse capião secar. Vamos vir com os arcão. Proteger tudo bem protegidinho. E depois vamos fazer tapeçaria. E colar a borracha nessas portas aqui. A gente vai filmando conforme vai evoluindo aqui. Vou filmar para vocês quando já estiverem com os arcãozinhos passados, bonitinhos aqui. Bom, toda a pintura foi feita. Escalafitação toda certinho. Pintura ok. Onde tinha uns poucos pedacinhos de ferrugem aparecendo. Eu passei um ferrox. Dei uma boa limpada aqui por dentro. Ali está um pouco úmido que eu passei um ferrox. Lavei o forro do teto. Tirei todo o bolor que tinha. Deu um trabalhinho. Usei cândida e detergente. Saiu bem, deixou bem branquinho. As canaletinhas de borracha de porta. Lavei com esponjinha para ficar limpinha, né? Para a gente estar colando a borracha de porta aqui, né? Forração de porta a gente vai fixar com velcro. Igual eu fiz na Brasília. Por isso tive que limpar bem também essa superfície. Dei uma boa higienizada aqui por dentro. Para deixar o bichão chique mesmo. Para a gente estar colando o carrapatinho nele. Ficando um negócio bonitão. É isso, pessoal. Agora a gente vai esperar secar bem sequinho isso aqui. E vamos sim colando borracha de porta e forração nesse carro aqui. Para deixar ele chique o bichinho. A gente vai trocar também do lado do motorista o batentezinho aqui porque está quebrado. Vou mostrar aqui para vocês. Está quebrado. A gente vai trocar esse batente. E é isso, pessoal. A gente vai voltar aqui com a gente montando já. E eu mostrando para vocês o resultado como ficou sequinho aqui. Bom, pessoal. Colocamos o retrovisor aqui também. Do outro lado, para a hora que for fixar, eu vou filmar para vocês. Foi com a broca que a gente colocou. Comi tudo isso daí na broca. E coloquei o retrovisor. Colocamos o sapinho também aqui. Está no lugar. E agora a gente vai ver se acha o tampão da antena. E um tampão para colocar aqui na rosca do... Onde era o retrovisor. Ficou bem legalzinho, né? Depois é só regular. Ele ver como é que ele vai ficar. Bom, pessoal. Esse retrovisorzinho do outro lado. Ficou chique, como vocês podem ver aqui. Os dois juntinhos. Ficaram lindos. Como super combinou com o carro. Ficou bem legal. E é isso, pessoal. Bom, pessoal. A gente está com o fusquinha do Zé aqui de novo. A gente começou a fazer aquela solda lá, como vocês viram. E agora a gente está fazendo igual o fusquinha do Juliano. Colocamos o antirruído aqui, né? Está bem coladinho já, como vocês podem ver. Estamos fazendo toda a tapeçaria dele com esse carrapatinho, né? Para dar um destaque no fusca, né? E vamos colocar os forros de porta com o velcro dos dois lados, né? Aqueles lados ali com o carrapatinho já está colado. Como vocês estão vendo aí, dá uma outra cara para o carro, né? Aquele lado ali eu já colei também o antirruído. Está faltando aqui, né? Colocar o carrapatinho no aquele pé de coluna. E começar a fixar as borrachas de porta e forração do carro com o velcro, né? A gente vai fazendo aqui e eu vou filmando para vocês verem como que vai ficando o carrinho. Beleza? Bom pessoal, para vocês verem como que fica, né? Com o emborrachamento, né? O assoalho fica totalmente diferente. Colocar um tapetinho aqui o negócio vai ficar lindo. Todos os quatro lados colados. Todo o carrapatinho colado também. Detalhe que falta a chapinha dali, né? A gente tem que colocar para depois estar vindo com os tapetinhos. Vai ficar bem legal o fusquinha. Bom pessoal, acabamos de fazer a fixação do forro de porta aqui dos dois lados. Já tem bastante vídeo no canal explicando como que faz com o velcro, né? É uma coisa simples. É só comprar o velcro e estar colando ele dos dois lados, né? Com cola de contato. Fica um negócio chique. As borrachinhas de porta foram colocadas. Borrachinha do motor aqui também foi colocada. E é isso, pessoal. Vou filmar o interior aqui para vocês aqui. Fazer mais algumas coisinhas aqui e encerrar o vídeo. Bom pessoal, estamos aqui com o fusquinha do Zé. Estou com ele funcionando aqui porque eu estava trocando a caixa de fusíveis dele. A elétrica desse fusquinha aqui foi eu que fiz. Fiz o cofre clean no caso aqui, né? A gente comprou um chicote na internet e fizemos a elétrica dele. Eu não filmei esse daqui, mas eu tenho um vídeo de um outro carro montando elétrica no canal e vou postar mais um. O que ajuda bastante é sempre você ter o esqueminha elétrico no lugar. Sempre. Pesquisa aí e você sempre vai achar. Bom, a gente trocou caixinha de fusíveis que estava bem zoada. Foi montado com uma de segunda mão, né? A gente colocou uma novinha aqui. O carrinho agora está dando farol alto, farol baixo. Tudo certinho. Detalhe para o olho que o Zé fez aí. Ficou chique, né? O fusquinha ficou com cara de mal. Vou mostrar por dentro para vocês aqui. Tudo coladinho, rapatinho no fusca. Dá uma outra cara, um outro visual no fusca. Os forros de porte colocados com velcro. Facilita muito a remoção quando for remover, né? E é isso, pessoal. O que ficou faltando para a gente fazer aqui? Faltando colar a borracha do capô aqui, né? Que acabou cola. A gente vai dar uma limpadinha aqui e vai colar ela. Mas isso é uma coisa simples, né? Colocamos borrachas das portas nele. As borrachinhas de porta ficaram chiques. Vou estar fechando aqui para vocês. O fusquinha está chique. Está pronto para sair. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir meus vídeos. Se gostou, deixe seu like. E tchau! Bom, gente. Como a gente não pode encerrar um vídeo sem acabar as coisas, né? Colamos a borracha aqui. Já vou adiantando que eu não gostei muito desse material. A gente vai ver se a gente arruma uma melhor. Ela veio faltando um pedaço. Eu tive que fazer um enxerto no negócio ali. Não ficou legal. Mas, por enquanto, vai cumprir a função dela.